Gente, feliz dia dos namorados, tá? Feliz dia dos namorados, tá? Pra todas as suas namoradas, tá bom? Se vocês passaram algum dia dos namorados, deixem no comentário. Eu não passei, porque eu ainda sou criança, né? Eu tenho 10 anos e ainda vou fazer 11, né? Mas então, galera, esse foi o vídeo, mas é isso, né? E o que, e o que mais? Feliz dia dos namorados, então esse dia...